Música Ai meu Deus, que sono Uff É, não sei até agora porque eu tô carregando Esse celular aqui antigo Eu tô usando só esse novo aqui Que o Jack me deu Ai, mas será que Aquela menininha de ontem Eu fiquei meio preocupada com ela Tipo, esse mundo tá tão Esse mundo aqui que eu vim Tá tão, tipo, violento e tal Imagina só se, sei lá Não sei, tipo, alguém Algum ladrão, tipo Assalta ela, sei lá, ou quer pegar aquela Bonequinha que ela tava ontem Aquela bonequinha era muito bonitinha, na verdade Mas, sei lá Eu tenho muito medo que alguma coisa aconteça E o Jack também Sei lá, ele não aparece há muito tempo E o André O André, acho que ele nem tá em casa hoje Mas eu não sei Ai, eu sei que Hoje tá meio Nossa, agora começou a chover até Ai caramba, sério Será que Será que Tem alguém lá embaixo Não sei Ué Será que é o André Ai, meu Deus do céu Eu nem me arrumei direito Calma Deixa eu pentear o cabelo Aí, tá Calma, deixa eu descer lá Pra ver se tem alguém na porta Ué, mas quem será Essa hora Me ligando Me vindo aqui em casa O André falou que Ninguém ia vir aqui hoje Quem é? Oi Oi, Rafaela? Sim Tudo bem? Aham Ah, e aí O que tu tá fazendo por aqui? É Eu queria ajuda pra ler esse livro aqui Ah É De que história é? A Bela e a Fera A Bela e a Fera? Nossa E tu gosta de história de princesa, Rafa? Amo Sério? É Eu nem me apresentei, eu acho Eu nem lembro Meu nome é Multi Ah, tá É Tu quer que eu leia esse livro pra ti, então? Sim É Me dá aqui, deixa eu te ajudar É A gente podia ler ali fora, né? Porque aqui, né? Na entrada Melhor a gente vir pra cá Ah Senta aqui, ó Senta aqui, senta aqui É Opa Deixa eu sentar aqui desse lado É Tá Deixa eu começar aqui Ah Tá Era uma vez Muito bom esse filme novo Mas, enfim É Depois eu leio o resto Eu só queria te perguntar É O teu pé tá melhor já? Que tu acabou aprendendo aquele dia Já, sim Tá melhor mesmo? Tem certeza? Aham Tu contou pra tua mãe que tinha acontecido tudo aquilo ou não? Sim Ah, contou? E o que ela achou? Ela achou meio estranho ou o que? É Ela passou por ativo? Meio estranho Remédio e tal, né? Uhum Ah, tá Entendi Ué, mas Deixa eu continuar lendo então Já que, né? Não tem Muito Mais o que fazer É Ué Oi Jack? Oi Ai meu Deus É Peraí Ai meu Deus do céu Jack, ela não tá te vendo Eu acho que tem problema Vindo por aí É É É O que você tá falando? Ah, então Eu tô falando com um palhaço Como assim? Ele não tá aqui É Tá sim Ele na verdade tá aqui Do Desse lado Só que tu não consegue ver ele Porque ele É um ser mágico Ai meu Deus É Isso não existe Existe sim É Parecido com esse livro de história Por exemplo Não Não? Não Mas ele tá aqui do meu lado É que só eu consigo ver ele Então não Ai meu Deus Ela não vai entender Jack Oi Oi Eu tô Ela Ela é minha nova amiga Sua nova amiga Qual o nome dela? Rafaela Ah Sim Ela parece ser legal É Então É Rafaela Tama aqui teu livro Eu tô falando com O Jack O Jack é o meu palhaço Tipo Meu não Mas ele é um amigo meu palhaço Porque eu vim de outro mundo E aí Como assim não Calma Volta aqui Não se assusta Eu sou normal É só que Eu vim de outro planeta E aí É Eu tinha que tipo Curar esse mundo aqui Eu tô tentando fazer isso Ai Calma Jack Ai Tá Não entendi É É difícil de entender Na verdade Mas Não fica com medo Oi Acho que ela é muito novinha Não deve compreender um pouco Esse tipo de coisa Ela não deve estar entendendo nada Eu tô falando com nada pra ela Deixa eu ver Vai que eu consigo aparecer pra ela Deixa eu ver Não Acho que não O Jack Melhor não Ela vai se assustar Melhor não É Rafaela Quem sabe Tu vai brincar Lá do outro lado da vila Eu Eu vou Deixa ela me ver Não Não Melhor não Jack Tchau Rafaela A gente se vê por aí E outra coisa Escuta aqui Pode confiar em mim Eu confio em ti também A gente vai ser amigas agora Tá Tchau É Tchau Ai Jack Sério Essa menininha Eu quero tipo Meio que proteger ela Ela parece muito boa Você quer proteger ela Ela parece ser gente boa mesmo É então Ela Sei lá Ela pediu pra eu ler o livro da Baleia Fera Ela tem uma boneca fofinha Ela prendeu aquele dia O pé ali naquela Naquele negócio ali Que Nada Nada Na onde Não Nada Ela tinha prendeu o pé Num galho E aí a gente Eu e o André Tivemos que salvar ela Entendi É isso Ei Quer ver uma coisa legal Quero Mesmo Aham Presta atenção Ai meu Deus Que Que isso Nós estamos invisíveis Eu não tô vendo nada Meu corpo Nós estamos invisíveis Jack O que que tu fez comigo Calma Deixa no espelho Eu não consigo ver nada Será que eu tô invisível no espelho também Eu não consigo ver meu reflexo Jack Olha que legal Na verdade Isso é realmente muito legal Dá pra Dá pra fazer várias coisas com isso Sim É muito bacana Mas pera Tem efeitos colaterais? Eu vou ficar com dor de cabeça? Febre? Alguma coisa assim? Ah Pode acontecer de você desmaiar Ah não Jack Pelo amor de Deus Não faz isso comigo não Ai Eu tô até meio tonto aqui Calma Tem uma fórmula Pra poder resolver isso O que que tem que fazer? Eu nem sei onde é que eu tô olhando Onde é que tu tá? Eu não sei se eu devo lidar Essa fórmula Ai Jack O que que tem que fazer Pra tirar esse efeito? Eu cansei já Ué Eu tô aqui Tu tomou Tu tomou um copo de leite Hum Ai Onde é que tá o leite? Será que tem leite na minha geladeira? Esse é o meu leite mágico Não adianta Me dá Me dá Me dá um leite Por favor Eu quero voltar ao normal Você quer mesmo? Sim sim Por favor Eu vou pensar Tá bom Desta vez eu vou ser bonzinho Ai Boa Ai meu Deus Leite Calma Ai Pera Ai graças a Deus Tô vendo meu reflexo de novo Ai Jack Obrigada Mas olha Eu já tô cansada Das tuas loucuras Tô cansada Não Isso é legal As suas trocas de personalidade Essas coisas estranhas Que andam acontecendo Tudo isso já tá me deixando meio Sei lá Desconfiada Mas Por que desconfiada? Sei lá Eu tenho medo que Dê um ataque em ti Qualquer Sei lá E tu fique brabo E sei lá Faça alguma porcaria E sei lá Que tu fique brabo comigo Por alguma coisa que eu fiz Mas tipo O bom é que tipo Tu sempre tá Tipo Do meu lado Né Assim É Né Jack É Tô sempre do seu lado Né Tipo Sei lá Tipo Sempre que Quer dizer Tipo As vezes tu Tu sai assim Do nada E tu Né Mas tipo Na maioria das vezes Tu tá aqui sempre pra me ouvir E tal Por que que tá pegando fogo o chão? Calma Vou lhe mostrar uma coisa legal Jack Sai daí Tu vai se queimar Não Eu não me queimo Ai Ai Tá quente Nossa Tu é maluco Não Eu não quero tomar de novo Essa poção esquisita Ai Jack Não Não Eu só tava querendo conversar contigo Porque tipo Eu não quero que tu suma mais Sabe Tipo Tem vezes que tu fica sumindo E indo embora Do nada E eu tô falando contigo E daí tu some Sabe Não tem nada a ver Ah Entendi Você não gosta quando eu desapareço né Não É muito chato Porque tipo A gente tá no meio de uma conversa E eu te conto as minhas coisas E tudo mais E daí Tipo Sei lá Do nada tu Jack Jack E de novo aconteceu Ai meu Deus do céu Pra onde será que ele vai Depois que ele some daqui Será que ele tem outra pessoa Que ele conversa Ai meu Deus Você está fazendo o que nós combinamos Estou Ah Continue assim Porque se o plano continuar dando certo Já já ela estará nas nossas mãos Sim Ela tá Acreditando cada vez mais em mim Isso vai ser muito mais divertido Do que eu pensava Ai meu Deus do céu Eu não acredito Que até essa menininha do mal Deixem o seu like Pra não perder os próximos episódios E se inscrevam no canal Valeu galera E Tchau Pera 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 Antes de sair Só pra lembrar Aqui na esquerda Você tem a playlist Onde você pode assistir Todos os episódios dessa série Aqui na direita Você pode assistir Outro vídeo do canal Que eu postei E ali no meio Onde tem a minha carinha Você pode se inscrever Pra não perder mais vídeos Como esse Não se esquece De fazer tudo isso Hein